Esses dias eu recebi um paciente que veio com uma história muito interessante. Na verdade, interessante não, meio bizarra, né? Ele falou que seu médico anterior disse que ele não podia tomar nem a palma água de coco. Disse que por causa da cardiopatia que ele tinha, era proibido pra ele. Mas será que isso aqui é realmente verdade? Você que tem problemas no coração não pode tomar água de coco? Bora lá falar sobre isso aqui? Vem comigo! Olá, pra quem não me conhece, eu me chamo Hassan Ciaga. Eu sou médico, sou cardiologista, sou ecodrafista, também sou especialista em medicina interna e professor no curso de medicina lá na Universidade Estadual de Roraima. Galera, bora começar aqui o porquê que ele veio com essa história. O médico falou que ele não poderia tomar água de coco porque ele deveria fazer as questões de restrição hídrica. Eu vou já te explicar o que quer dizer restrição hídrica. Por um lado, ele até estaria certo sobre a restrição hídrica, mas quanto à água de coco, eu vou discordar. E você vai entender o porquê. Também não quero que você tome rios de água de coco porque não faz o menor sentido. Bora entender as primeiras coisas. Eu quero te falar aqui, vou te falar sobre os benefícios da água de coco e quais são os riscos que você, cardiopata, tem que ter na hora de tomar essa água de coco, tá? Porque ela tem uma das substâncias dela, uma das vitaminas dela que eu vou conversar com você lá no final, elas podem mudar o cenário caso você esteja tomando algum anticoagulante, tá? E também tem a questão da restrição hídrica que eu vou abordar muito aqui agora nesse vídeo aqui na frente. Mas antes, bora para os benefícios da água de coco para você entender junto comigo. Não adianta só te dar uma resposta, eu sempre prefiro te explicar o motivo, razão, consequência da minha opinião e o que eu recomendo ou não para os meus pacientes, tá? Primeiro de tudo, galera, potássio. O coco, a água de coco, ela é extremamente rica de potássio. Eu sei, vai ter muita gente que fala, doutor, mas ela tem o sódio, que era o nosso terceiro item que eu vou falar aqui, que eu vou logo emendar, o sódio, potássio e magnésio, tá? Ela é riquíssima em sódio, potássio, magnésio e cálcio. Desses aqui, galera, o potássio é o que ela mais tem. Eu sei que muita gente vai falar, doutor, mas ela tem sódio, faz mal para o coração. Calma, calma teu coração. Deixa eu falar primeiro. Pessoal, ela tem, cara, três vezes mais praticamente o número de potássio do que o sódio. Então, ela é extremamente rica em potássio e tem esse equilíbrio aí com o sódio. Então, fica tranquilo, que o que a gente vai conversar aqui na frente, o volume, o ajuste para você, esse sódio aí, ele não vai fazer tanta diferença, tá? Fica calmo, tá bom? Fica tranquilo. Vai por mim, tá? Então, ela é rica em potássio, que é extremamente benéfica para o sistema cardiovascular. O magnésio também, que é extremamente benéfico para o sistema cardiovascular, tá? Fora as questões imunológicas e dentre outras coisas. O sódio, nesse caso aqui, galera, você também vai ter que ingerir sódio. Não tem como você ficar com uma dieta totalmente sem sódio. Isso não existe, tá? Isso também faz mal para o teu corpo. O teu corpo precisa de sódio. A questão é o equilíbrio, galera. É o equilíbrio que é o que você acaba quebrando, fazendo uma dieta porca por aí, tá? Fora essas três que eu te falei aqui, eu queria te falar uma que dispensa comentários, né? Vitamina C. Apesar de ser pouco na água de coco, não tem muito, realmente, de fato. Mas a vitamina C, galera, importantíssima para o sistema imunológico. A gente sabe disso. Fora que ela ajuda na composição de vasos e dentre outras coisas no organismo, tá? Então, ela ajuda realmente ao fortalecimento de vasos. Então, a vitamina C é muito, muito importante. E previne aí doenças da sua deficiência, como o escorbuto, que é um cenário bem catastrófico, tá? Outras vitaminas que eu queria falar para você são as vitaminas do complexo B. Cara, vitaminas do complexo B, elas estão responsáveis aí para dar a energia ao corpo, né? Dar aquela energia ao corpo. E o outro detalhe importantíssimo, principalmente na fase ali de... De quando você é criança, né? Quando você acabou de nascer, né? O neonato e aí em diante. As vitaminas do complexo B, elas são importantíssimas para o sistema nervoso central. Ah, doutor, eu sou adulto, não preciso consumir? Você acaba consumindo, né? De uma forma ou de outra. Em carnes, ovos, tá? Então, assim, isso existe. Já tem essas vitaminas do complexo B. Frutas, legumes, já tem o complexo B. Na quantidade diária necessária que você precisa. Então, na maioria das vezes, você não precisa repor. Você não precisa repor, porque você está comendo alimentos que tenham isso. Agora, se a sua dieta é péssima, vale a pena você conferir com o seu médico e o nutricionista para poder trabalhar em cima disso. Médico e nutricionista para poder trabalhar em cima de possíveis, possíveis, possíveis deficiências de vitamina. Para de tomar vitamina à toa. Tem muita gente que vai comprando vitamina à toa, sem necessidade. Eu tenho vários vídeos a respeito disso. Que, inclusive, no final, você vai ter lá um card para você clicar a respeito de tomar vitamina ou não. Quando é que tem que tomar? Galera, importantíssimo esse vídeo aqui. Para de gastar dinheiro com coisa à toa, tá? Para de gastar com coisa à toa. Aqui eu queria falar para vocês a cerejinha do bolo. Que eu vou falar agora dois itens importantes. Que é sobre vitamina K. É isso mesmo. Vitamina K. Ela tem na água de coco. E quanto à rejeição hídrica. Bom, vitamina K. Ela ajuda na coagulação do sangue. Esse nome te fala alguma coisa? É isso mesmo. Coagulação. Você que tem próteses metálicas ou tem alguma arritmia e está usando algum anticoagulante, você pode ter interferência através da vitamina K. Mas, olha só. Aqueles anticoagulantes orais diretos, como o Rivaroxabana, o famoso Xarelto aí, o Apixabana, tudo isso aí que... Galera, eu estou falando esses nomes comerciais, né? Da bigratana, o que for, sem nenhum conflito de interesse. Eu não tenho nada a ver com a cena do farmacêutico. Estou falando porque é o que mais é passado. Tem as patentes e blá, 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 blá. Tudo aquilo lá que você já sabe, tá? Então, estou só passando a limpa aqui para ninguém depois ficar aqui falando no meu ouvido. Porque, galera, o que tem de gente que fala besteira? Rapaz, o mundo está muito doido. Mas, olha só, estou dizendo esses nomes porque é o mais comum. Esses anticoagulantes orais diretos, que eram os novos anticoagulantes, eles não têm interferência com isso aqui. Então, fica calmo. Agora, você que está tomando Marevan, Marevan, que também é um nome comercial, que é a Varfarina, você tem que estar ligado. Por causa do seu INR, o que é o teu TAP, aquele TAP que você vê lá, você fura o dedinho lá direto, vai para a orelha para fazer. Aquele coagulograma, ele vai interferir sim para quem consome o Marevan. Então, é provável, provável que você tenha que ajustar. Provável. Doutor, mas eu tomo uma vez por semana água de coco. Vai mudar? Não, não vai mudar nada. Calma, fica tranquilo. Beleza? Tranquilo, né? Agora, você toma todos os dias, aí já é um outro cenário. Não, doutor, tomo todo dia um copo de água de coco. Você tem que estar esperto. Aí sim, você tem que fazer o INR tomando água de coco, para você saber qual é a dose ideal para você, como é que vai ser, para a gente poder ajustar. Inclusive, eu te falo também, eu tenho vários vídeos a respeito do Marevan, procura aqui no canal. Galera, se vocês não acham, não estão achando algum vídeo meu, eu vou te dar uma dica infalível para procurar os vídeos, tá? Vai lá no Buscar do YouTube e coloca assim, Marevan, espaço, né? Minuto Cardiologia. Ou então bota Minuto Cardiologia, Marevan. Minuto Cardiologia, Vafarina. Ou então, se você quiser saber coisa de válvula. Minuto Cardiologia, Valvas. Se tu botar o nome do canal, vai aparecer o conteúdo daqui do canal. Às vezes tu fica procurando igual o doido na playlist, bota o assunto que tu quer, e bota o nome do meu canal. Qualquer vídeo, de qualquer interesse, eu tenho tantos vídeos aqui que podem te ajudar, de tudo quanto é tema. Bota lá, eu quero infarto. Bota lá, infarto, Minuto Cardiologia. Vai aparecer vários vídeos meus, tá? E aí, bora para a restrição hídrica. Mas antes, eu já te peço, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho, só se eu te ajudei em alguma coisa. Se eu não te ajudei em nada, você fala, não, cara, esse vídeo foi péssimo. Deixa o teu dislike aí, pode deixar o teu dislike, tá? Mas se eu te ajudei, eu te peço, por favor, é uma forma gratuita de você me ajudar a eu continuar com esse trabalho. Não custa nada. Clica aí no botãozinho que tem um like aqui. Se inscreve no canal, se for possível. Claro, não estou te implorando, não quero que você faça algo ao seu contragosto. Mas se você puder me ajudar com a inscrição no canal, só clica no botão inscrever e clicar no curtir. Se puder compartilhar, cara, está me ajudando muito, muito, muito e totalmente gratuito, tá? Bom, então é isso. Você vai acabar ajudando as pessoas de forma indireta a esses vídeos se espalharem pela toda a internet, né? Restrição hídrica. Cara, você deve ter passado por um médico e ele falou, olha, você tem que fazer restrição hídrica. Só que muitos médicos não falam a respeito disso, de quanto. Quanto é a restrição hídrica? O que é isso aí? Restrição hídrica é a quantidade de líquido que você pode tomar. É pouco líquido? É muito? Quanto que ele vai fazer para você? Eu vejo muitos médicos que tacarem a pau logo e falam, olha, vai tomar só 800 ml por dia. Está errado? Depende. Inicialmente não, porque a gente faz esse geralzão inicialmente. Só que depois você tem que fazer alguns ajustes. Por exemplo, calcular baseado na superfície corpórea. É isso mesmo, eu faço isso aí. Pego o seu peso, altura, tudinho, calcula a sua superfície corpórea e vou calcular o número, o valor exato para você de líquido que você tem que tomar durante um tempo. A gente acaba começando com 800, vai avaliando durante a semana, vai aumentando um pouquinho até chegar ao nosso alvo. Por exemplo, você que está fazendo a restrição hídrica de 800 ml, pode ser que o seu volume de água pode ser um pouco maior, 1.500, 1.400, 1.350, não sei. A gente tem que calcular isso daí com o tempo. Você tem que estar evoluindo isso. Porque, afinal de contas, ninguém merece ficar tomando tanto pouco líquido. E o que tem a ver isso aqui com água de coco? Porque quando você toma, por exemplo, um copo de água de coco, quando você toma 300 ml de água de coco, e se eu estou a restrição hídrica que ficou marcada para 800, se você tomou 300 ml de água de coco, só faltou 500 ml de água para você tomar. Então, você acaba diminuindo a quantidade de água durante o dia. E é por isso que eu falo para os meus pacientes. Cara, prefira comidas sólidas. Arroz, feijão, carne, batata, alguma fruta. Mas, assim, você vai dividir com as frutas, que eu já comentei em vários vídeos, mas sabendo que ali tem pouca água. Mas tem água, mas é pouca. Agora, você não vai comer uma melancia e achar que não tomou um nível de água ideal. Por exemplo, tem pacientes que tomam lá uma sopa. Cara, uma sopa de 500 ml já foram aí praticamente uns 400 ml de água. Aí só sobrou 400 ml de água para o cara tomar. Se o cara passar sede, ele está lascado. Então, eu prefiro comidas sólidas. Que aí, por exemplo, você comeu um prato de comida, absorveu lá uns 50, 40 ml de água. O resto, você tenta tomar e você vai computando. Então, essa é a questão da água de coco. É porque o cara já está contabilizando, está com medo de você tomar água de coco e depois somar e não contabilizar com a sua água. Mas isso não tem nada a ver. Você pode contabilizar mesmo. Bota lá, 800 ml de água. Então, doutor, meu médico colocou para 1.000 ml de líquido, líquido por dia. Refrigerante esquece. Esquece refrigerante. Refrigerante está fora. Não conta. Não conta porque é gostoso? Não, não conta porque eu não quero que tu tome. Então, refrigerante está fora. Não é para tomar refrigerante. Acaba com isso. O sódio do refrigerante é espocado. Glicose também. Açúcar lá também. Então, refrigerante está fora. Não entra. Agora, suco, água de coco. Meu amigo, tomou um copo de 400? Vai lá e marca. 400. Eu tenho um jeito muito bacana de computar que não fica levando papel, nada disso. Se você tiver interesse, eu quero saber. Como é que tu faz os teus pacientes? Deixe aqui nos comentários. Doutor, gostaria de saber como é que você faz ali a contabilidade da restrição hídrica. Porque às vezes eu me perco e tal. Como é que o senhor faz aí? Qual é a tua estratégia para saber exatamente? Galera, tem um jeitinho que tu sabe exatamente quanto consumiu. Porque tu ficar estipulando um copo. Ah, eu acho que esse copo tem dúzia de risco. Rapaz, vai por mim. Deixe aqui nos comentários. Vou te ensinar um jeito muito bacana. Agora, claro. Só se você tiver interesse, tá bom? Bom, para quem ficou até o final, baixe no sininho e até a próxima.